Opa galera, beleza? Aqui é o Jean Polvilha, tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo Mas eu quero mostrar só esse jogo aqui rapidinho pra vocês Que se chama Pokémon Journey É um jogo que nenhum brasileiro ainda fez algum vídeo dele E eu sou o primeiro, ou seja, eu sou o primeiro brasileiro fazendo vídeo dele Mas é um jogo interessante, porém, tá numa fase muito beta E por isso não tá pronto pra jogar O trabalho dele era ficar em online, né? Mas logo vai ficar online, então vai ficar mais da hora O negócio do jogo eu coloquei nos gráficos mais baixos porque está bem travado, bem bugado Então quando mais o gráfico estiver mais alto, mais travado vai ficar O que consiste esse jogo? Você joga uma 3B e primeiramente a gente tem que procurar algum Pokémon Tem um Bulbasauri ali, meu Pokémon favorito dos iniciais da primeira temporada pelo menos do Pokémon É um Bulbasauri, então vou tentar capturá-lo No mouse tá bichado, então vai ser meio difícil clicar nele Mas tá aqui Vamos aqui em Capture Quando você quiser Capture, ele joga a Pokébola E vamos ver se ele vai capturá-lo Tá aqui Capturamos o Pokémon Agora a gente já pode treiná-lo Como é que a gente funciona o treinamento dele? Você vê, no Pokémon temos o Pokémon Betrill Eu acho o nome dele, eu esqueci Até um Charmander ali, mas eu vou jogar contra esse Que se eu me lembro bem Se chama Betrill Alguma coisa assim Então vamos lá Espera aí Eu não consigo ver o mouse quanto grava e fica complicado Battle Ela joga o meu Bulbasauri Assim que eu jogo o meu Bulbasauri, eu posso controlá-lo Ele é um bem lento Opa Ficou alto do nada essa merda Então vamos lá Agora o que a gente vai fazer? A gente vai Essa parte de lutar aqui ficou meio bugado ainda Não está pronta Eu não sei qual o botão que bate Mas eu sei que É... Que a gente fica branco assim, desse jeito Porém, com o Shift a gente pode correr E é isso que eu sei do jogo por enquanto Eu vou estudar mais Eu trago pra vocês Só que eu vou mostrar Da existência desse projeto Que está em Alpha, se eu não me engano Então, se você quiser baixar Já está disponível pra baixar E ele vai melhorar com certeza O Tab Você pega o Pokémon de volta Ok? Então, falou Não esqueça do gostei favorito pra ajudar o polvilho Aí, dá esse bug de vez em quando Mas eu acho que daqui a pouco Esse jogo vai ficar bacana E vai ser bem jogado Falou E vai ser bem jogado E vai ser bem jogado E vai ser bem jogado